O que eu faço com vontade, tem sabor. Quando eu quero comer alguma coisa, eu tomo Danap. Alimenta, eu gosto e tem tudo a ver comigo. Ei, what's up? Danap! Se alimentando, o que é gostoso por inatural. What's up? Danap! Tome uma atitude que alimenta, beba Danap. Abriu, bebeu, saúde! Danap! Danone, sua dose diária de saúde.